Por que que nós queremos controlar as crianças? Por que que nós não queremos ter filhos teimosos? Qual é o problema da teimosia? Parece óbvio isso que eu tô falando, mas não é. A gente quer que as nossas crianças não sejam teimosas, porque nós queremos crianças obedientes, crianças comportadas, crianças que a gente precisa falar uma vez só. Vai tomar banho e a criança vai. Para com isso e a criança para. Faz assim e a criança faz. Não faz assado e a criança não faz. Isso seria o ideal de uma criança. A criança perfeita, comportada, educada. A criança que todos os pais desejam. A criança que simplesmente segue orientações, sem questionar, sem brigar, sem teimosia, sem perguntar por que, sem dizer que não. Ela simplesmente faz aquilo que alguém está mandando ela fazer. E qual é o problema da gente querer ter filhos assim? E qual é o problema da gente criar filhos para serem desse jeito? O problema é que as crianças crescem. E hoje, pode ser que a gente mandando na criança em casa, seja um mar de rosas. O filho obedece, faz tudo do jeito que você quer, na hora que você quer. Acontece que essa criança que tem 5, 6 anos, que hoje é você quem manda, vai crescer. E na adolescência, os amigos vão mandar nessa criança. E na vida adulta, os chefes vão mandar nessa criança. As esposas, os maridos vão mandar nessa criança. Nós estamos criando uma criança submissa, treinada para obedecer, para seguir regras, sem questionar, sem senso crítico, sem dar a opinião delas. Se na infância a gente prepara a criança para ela ser obediente, para ela ser quase um robozinho, se comportar como uma boneca, que alguém vai lá, coloca de um lado, coloca do outro, faz assim, faz assado e a criança simplesmente aceita. Nós estamos criando para o futuro um adolescente, um adulto, que também vai agir dessa forma. E é isso que você quer para o seu filho? Você quer que os amigos do seu filho controlem a vida dele, mandem nele. Quando o amigo falar para o seu filho, vamos lá roubar, ele vai. Vamos lá matar, ele vai. Vamos lá usar droga, ele vai. Vamos lá fazer tal coisa errada, ele vai. Porque ele foi treinado para obedecer, porque ele foi criado por você para obedecer. Ele é obediente e ele obedecia você na infância, agora ele está na adolescência cercado de amigos, é os amigos que ele vai obedecer. E eu falo isso porque os adolescentes, eles passam por uma fase em que eles descolam da família. A gente tem essa sensação de que os adolescentes estão em outro planeta, que eles não são próximos de nós. E essa sensação é real porque isso realmente acontece. Na fase da adolescência, o indivíduo precisa procurar o lugar dele no mundo, descobrir quem ele é, para o que ele serve, o que ele pode fazer, em quais grupos ele vai ser ou não aceito. Então, a criança, quando ela chega na fase da pré-adolescência, na adolescência, ela passa a querer aceitação fora de casa. Ela quer que outras pessoas no mundo aceitem ela, que outras pessoas no mundo reconheçam a existência dela. Então, eles descolam da família para se aproximar das pessoas externas. Então, se você tinha o controle do seu filho, porque ele era extremamente próximo e colado com você, na fase da adolescência ele vai ser próximo e colado com os amigos, o que é uma coisa natural para a idade. O que significa que se antes ele obedecia você cegamente, agora ele vai obedecer os amigos da mesma forma, porque nós educamos para que isso acontecesse. Então, quando a gente quer uma criança que não seja teimosa, a gente precisa tomar muito cuidado com o que nós estamos desejando. Nós estamos desejando uma criança que colabore, nós estamos desejando dar para os nossos filhos uma educação que verdadeiramente eduque, que verdadeiramente prepare essa criança para o futuro. Ou a gente quer simplesmente uma boneca, um robô, uma criança que não questione nada, que não fale nunca, que não dê opinião dela em momento nenhum. Porque enquanto a criança é teimosa, ela está impondo a decisão dela, ela está impondo as vontades dela, ela está dizendo, ok, essa é a sua opinião, mas eu tenho a minha. E você ter a sua opinião, você ter a sua vontade, você ter voz e manifestar a sua voz, não é uma coisa ruim, é uma coisa que a gente precisa disso no mercado de trabalho, é uma coisa que a gente precisa de mais disso no mundo. As pessoas que simplesmente se calam e seguem a massa de manobra e simplesmente se tornam Maria, vai com as outras, essas pessoas não formam opinião e elas não criam transformação também. São as pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que têm iniciativas diferentes, que estão transformando o mundo, que estão fazendo a diferença. Então, desejar que a criança nunca, impótese alguma, seja teimosa, que ela seja um anjinho, que ela siga todas as nossas orientações, é nocivo para a vida adulta dela. É fácil para a infância, porque você controla, faz do jeito que você quer, põe a criança ali, põe a criança aqui, manda a criança fazer uma coisa, manda a criança fazer outra, e você vive no paraíso, como se você estivesse brincando de boneca. Porque, na realidade, a boneca funciona exatamente dessa forma. A boneca não questiona, a boneca não pergunta, a boneca não chora, a boneca não vai reivindicar os direitos dela, a boneca não vai contrariar você, a boneca simplesmente vai fazer o que você colocá-la para fazer. Se você põe a boneca para dormir, ela dorme, a boneca para comer, ela come, a boneca para trocar a fralda, ela troca, que ela simplesmente faz, sem dar um pio. Nós queremos filhos de verdade ou nós queremos brincar de boneca? Porque existe essa grande diferença, se nós estamos criando pessoas, se nós estamos criando seres humanos, a gente tem que estar pronto, porque isso significa. Criar pessoas e criar seres humanos, significa lidar com uma pessoa que tem uma personalidade diferente da sua, que vai gostar de coisas que provavelmente você não gosta, que vai fazer coisas que provavelmente você não faria, que vai pensar de formas diferentes da que você pensa. É normal, é assim que o mundo funciona, é assim que as pessoas funcionam. Os nossos filhos não são miniclones da gente, eles não pensam, eles não funcionam da mesma forma que nós. Eles são pessoas individuais com as próprias características. E se a gente não está preparado para lidar com isso, se a gente não tem uma mente preparada para educar uma pessoa, uma pessoa, um ser humano para o mundo, com todas as peculiaridades que ela tem, a gente acaba pecando aí na educação dessa criança, desejando que essa criança seja simplesmente um robozinho, seja simplesmente uma boneca. A gente não quer ter filhos, a gente quer brincar de casinha. Então existe essa diferença. Eu não estou dizendo tudo isso para te falar que o seu filho não precisa te obedecer nunca, que o seu filho pode fazer tudo do jeito que ele quer sempre. Não é essa a questão. A questão é por que nós queremos da criança tanta obediência, obediência cega, obediência sem discussão. Por que nós queremos que a criança seja simplesmente calada e perfeita e faça tudo da forma que a gente quer. Por que a gente quer que a criança passe 18 horas na frente da televisão, imóvel, estática, sem brincar, sem pular, sem correr, sem fazer coisas que são naturais da infância. Nós realmente queremos ter filhos? Nós realmente estamos prontos para ter esse filho? Ou a gente quer simplesmente brincar de casinha? Eu sei que a comparação pode ser dramática demais, mas essa é a realidade. Às vezes eu recebo perguntas do tipo, meu filho não se comporta, ele não quer passar 5 horas na frente da televisão para fazer outras coisas. O que eu faço com ele? E são perguntas difíceis de responder, porque se a criança não quer passar 5 horas na frente da televisão, imóvel, quieta, significa que ela está saudável, que ela está se desenvolvendo ao normal. Que ele é uma criança que quer brincar, correr, pular, descobrir o mundo. É assim que tem que ser. Se ele não correr, se ele não brincar, se ele não pular, se ele não descobrir o mundo, ele não se desenvolve. E se ele não se desenvolve, ele entra em estado vegetativo. Ele fica imóvel, sem pensar, sem conversar, sem discutir, sem formar personalidade. Ele simplesmente não existe enquanto indivíduo. Você está minando a individualidade da criança. Você está minando a personalidade da criança. Então, isso não é bom. Isso simplesmente não é bom. Eu sei que lidar com a teimosia da criança é uma coisa difícil, é uma coisa complexa. E nesse vídeo, inclusive, eu vou te dar ferramentas para você lidar com a teimosia da sua criança sem precisar se descabelar, sem precisar ter um estresse em casa todo dia, sem precisar passar tantos ferrengues com a educação dos filhos. Essas ferramentas existem e estão aqui para a gente usá-las. O que a gente não pode é querer fazer com essas ferramentas que a criança se torne um anjo, que a criança se torne um alecrim dourado, que não se mexe, que não se move, que não dá opinião, que não faz nada, que não contraria, que não chora nunca, que nunca faz coisas diferentes do que a gente gostaria que a criança fizesse. Porque aí a gente entra no nocivo. A gente precisa tirar da cabeça a ideia de controlar as crianças. O que nós precisamos fazer é educar as crianças, direcionar as crianças. Mas controlar, não. Controlar, a gente controla o personagem no videogame, a gente controla a boneca. Outras pessoas, a gente não controla. Ainda que essas outras pessoas sejam os nossos filhos pequenos. A ideia não é controlar as crianças, é direcionar o comportamento delas para a vida. E não ter o controle sobre elas. Porque se você controla sempre o seu filho, uma hora a outra pessoa vai tomar esse controle de você. Quando é que o seu filho vai controlar ele mesmo? Quando é que o seu filho vai pensar por ele mesmo? Quando é que o seu filho vai agir por ele mesmo? Quando é que o seu filho vai ser ele mesmo, enquanto pessoa, enquanto indivíduo? Entende o que eu estou falando? Isso faz sentido para você?